A família de luminárias mais divertida do Brasil é da Avante. Posso falar sobre isso? Gente, as luzes noturnas da Avante são o maior sucesso. Todo mundo quer uma. Viu só? Elas agradaram tanto que a Avante acabou de lançar seis modelos exclusivos. É uma mais linda que a outra. Besourinho, Corujinha, Astro, Serena, Ângelo e Bola. Além dos modelos que nós amamos, né? Unicórnio, Dino, Foguete, Guitarra, Franque e Joaninha. Ah, eu tô muito encantada. Olha que lindeza, gente. Elas são indicadas para quartos e ambientes que precisam de uma luz sutil e agradável. Como possuem apenas um watt de potência, são extremamente econômicas. E podem ficar ligadas a noite toda que não irão prejudicar a sua conta de luz. Legal, né? Outra vantagem incrível. Sua lâmpada em LED já vem embutida. O que evita que o produto esquente e queime as mãozinhas de uma criança mais curiosa. Afinal, segurança vem sempre em primeiro lugar. Sua luz amarelinha também é perfeita e não atrapalha o sono dos pequenos. E ainda, muito prática de se instalar. Basta plugar na tomada, pressionar o botão de ligar e pronto! É tanta fofura que eu já reservei uma de cada. Conte pra mim nos comentários qual é sua luz noturna favorita. Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante! Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil!